É assim! É isso que eu tô falando! Alô, municião! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos em Bahia, nesse Bahia! Amor! Amor na alma! É o delíto! Todos까 por igual é doar! Amor no sol, Reza, vai sofrer do imb advém de Wisconsin. Vamos em Bahia, nesse Bahia! Amor, lu exploringy 바람ia! Tudo classrooms, African-sweeil inteirão! Amor no sol, Reza, vai sofrer do imb advém de Wisconsin. аем cantor, o encanto das águas. É isso que eu tô falando! Não mete na terra ou na volta da via Ter v captar regressos Enchei Breno Que esse bate falta ahias Muitas zonas с como Você vê que daumentologia Você vê que da hawinha Sonic Oneatore Sonic Oneatore Sonic One signing Vão descer na cachoeira Deixa a água me levar Vou seguir na correnteza A mente vai ligar Vão descer na cachoeira Deixa a água me levar Vou seguir na correnteza A mente vai ligar Sereia, sereia, doce rainha, vencedor a reforçar Doce rainha, sereia, vai gozar, mudando reja Espelho neva, mas é de que é isso aí Com as olhas e o mar, a neva da Injanaia Não pode descer hoje lá, forte de inspiração Desaguarda o meu carro, muita fé, é purificação A chave lá, mas eu nunca ouvi, peguei meu sonho E o que pode acontecer, vou vaciar a gente Que foi, que foi, que foi, que foi, que foi Que foi, que foi, que foi, que foi, que foi Que foi, que foi, que foi, que foi, que foi Que foi, que foi, que foi, que foi, que foi, que foi Que foi, que foi, que foi, que foi, que foi Que foi, que foi, que foi, que foi, que foi Que foi, que foi, que foi, que foi, que foi Que foi, que foi, que foi, que foi, que foi A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.